Hoje em dia, a gente fala muito do álcool em relação à assepsia contra o coronavírus. A gente utiliza muito o etanol, o álcool etílico, aqui conhecido popularmente, mas o 2-propanol também é bastante utilizado no processo de assepsia. A grande diferença é que o etanol é mais voltado, mais eficaz em relação a vírus, enquanto o propanol é contra bactérias. Inclusive, o 2-propanol também é bastante utilizado para limpeza de superfície, mas mais voltado para a eliminação de bactérias. E aqui eu queria que a gente observasse, o que esses álcoois, ou melhor, o que é um álcool? Eu acho que esse também é um ponto importante da gente observar. Quimicamente falando, o que é um álcool? Eu tenho uma cadeia carbônica e um grupo OH, uma hidroxila, ligada a essa cadeia carbônica. E que propriedades isso vai conferir a um álcool? Bom, se a gente for olhar do ponto de vista estrutural, essa cadeia carbônica é uma região praticamente apolar. Estou fazendo só uma análise aqui da estrutura molecular. Então, essa cadeia carbônica dos álcoois são estruturas, são regiões de baixa polaridade. São regiões que realizam interações de London, interações de Van der Waals, que são interações intermoleculares mais fracas. E, ao mesmo tempo, a gente tem um grupo OH nessa estrutura. Esse grupo OH permite a realização de interações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, mais precisamente as ligações hidrogênio, que é um ponto aqui em especial da gente observar. E isso confere aos álcoois algumas propriedades que permite com que eles sejam solúveis, vamos dizer, em compostos apolares, principalmente em gordura, em compostos mais apolares, por conta dessa região apolar da molécula, e também em solventes polares, que é o caso da água. Quanto maior for essa cadeia, mais difícil vai ser de se dissolver em água, porque aumenta a região apolar da molécula. Então, o etanol, quanto o 2-propanol, são álcoois que têm uma cadeia carbônica relativamente pequena. Então, isso permite com que ele se dissolva em substâncias que sejam polares, quanto apolares. Então, tudo isso que eu estou fazendo para vocês é mais uma reflexão para que a gente possa entender o que é um álcool e qual vai ser a ação dele em relação ao coronavírus. E a partir daí, quais são as informações químicas que a gente consegue trabalhar com os alunos para conseguir não só motivá-los, mas como associar a química a todo esse processo. Então, vocês vão ver que para entender toda essa questão, precisa saber de química. Esse é um ponto-chave, e não só de propriedades, como a gente fala muito em termos de concentração. E eu falo isso não só de um aluno de química, mas se a gente pensar mesmo em conhecimento para a sociedade, conhecimento social mesmo, para esse momento que a gente está passando. Então, o que a gente viu até agora é o quê? Fiz só uma pequena reflexão do que é um álcool, uma molécula orgânica, só uma exploração aqui a respeito de algumas propriedades.